Patrícia, qual é que é esta edição do Wonderland no Parque Eduardo VII? Segunda, terceira ou quarta? Terceira! É a terceira. Eu vim cá há dois anos. É a terceira. A árvore de Natal do Wonderland tem 9 metros de altura, 18 metros ou 30 metros? 18, 30 ou? 9. Não, 9 não. 30 metros. Eu vou falhar tudo. Sério? 30. É 30? Não. É 18. Pronto, é 18. O que eu gostava que era 30? 30 era muito alto e depois interrompi aqueles aviões. Qual a novidade este ano do Wonderland? A pista de gelo duplicou o tamanho, a roda gigante está mais alta ou ocupa mais quarteirões em relação ao ano passado? A pista de gelo? Está bem. Não. Não. Eu acho que é dos quarteirões. Eu acho que é dos quarteirões. E achas muito bem. Boa. 3. Yes. Ocupa mais quarteirões. Ou a pista de gelo? Quantas cabines tem a roda gigante do Wonderland? 12, 24 ou 33? Não vale contar. Tem 33. 24 é pouco. Tem 24. 33. 33. Tem 24. É isto? Sério? Não passou no teste do Wonderland. Em 2017, o Wonderland recebeu cerca de 100 mil pessoas, 300 mil pessoas ou 500 mil. Isso é que eu já não sei. Espera, deixa-me pensar. 300 mil pessoas? Não, 100. 500 mil? É sério? Uau! Vamos a 500 mil pessoas. 300 mil? 500, 500, 500, 500 mil. Muito bem.